O setor de hemodinâmica é o laboratório onde se faz o cateterismo. O cateterismo cardíaco e as intervenções cardíacas. E através do cateter, que é inserido, através de uma anestesia local e uma pequena incisão, chega até as artérias do coração. E pode ser feito também das artérias dos rins, das pernas. Todos esses procedimentos são feitos aqui. Então, desde 2004, a gente está aqui exercendo essa função. Já temos aqui mais de 15 mil procedimentos realizados desde então. A gente atende mais de 100 pacientes todo mês. Hoje, nós criamos um setor no pronto-socorro que é especial para receber os pacientes com dor torácica. Chama a unidade dor torácica. Essa unidade está apta e preparada para avaliar o paciente que chega no pronto-socorro em até 10 minutos. Então, ali o eletrocardiograma, que é o exame inicial que vai direcionar o tratamento. Aqui nós temos diversos procedimentos em diversas áreas. Hoje eu trabalho com 13 técnicas e mais 2 do administrativo, além da equipe médica. Treinando e garantindo a eficácia desse treinamento na realização dos procedimentos. Para atender atendimento SUS, nós somos a referência aqui do Vale do Aço. Aqui no hospital nós temos uma meta bastante ambiciosa, que é recanalizar o vaso em 75 minutos. Em grandes hospitais isso ocorre em 90, às vezes em tempo maior que isso. Aqui no hospital a gente tem essa meta. O estente é uma prótese feita de uma liga metálica e ela serve para dar suporte à parede do vaso. O vaso, quando ele está com uma obstrução, é possível inserir um cateter balão que dilata essa obstrução. O estente, ele tem uma função de manter o vaso aberto, permitindo a passagem do sangue livremente. Há uns dias atrás, eu senti aquela dor assim, de leve, né? Eu achava que não era a dor de preocupar, né? Quando o paciente, qualquer pessoa, tem um desconforto no peito, é importante que ele seja avaliado mais precocemente possível. Porque quanto maior o tempo entre o início do sintoma e o tratamento, maior o dano ao músculo cardíaco, que é um tecido muito nobre que não se regenera. Primeiramente, procurar o médico, né? Pelo que eu passei, eu tenho uma experiência que não é coisa de esperar, né? Tem que ser um procedimento rápido, né? O hospital hoje tem uma infraestrutura invejável. Esse tipo de procedimento de alta complexidade, ele não pode ser realizado em hospitais que não têm essa infraestrutura completa. Para chegar aqui, o paciente, ele passa por uma série de exames. Então, o setor hoje, ele funciona 24 horas. É a equipe durante o dia até as 17, com agendas programadas. E, posterior a esse horário, ficam duas técnicas de enfermagem de plantão e um médico plantonista cardiologista de prontidão. A gente preza muito esse carinho, esse cuidado, essa atenção com o paciente e também com o familiar. A gente procura identificar isso no paciente, no acompanhante e tenta lidar com isso da melhor forma possível. Então, eu, 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 eu. Obrigado.